A te alemo, Santo? Há de herruáu leiletem vim kully hayati. Ou ano, aydan. Ou, leiletul milad ajmalu leiletem handi. Olan, se erjuu ila vatani. Sabe, Noel, essa foi a melhor noite da minha vida. Da minha também. A véspera de Natal é sempre a melhor noite da minha vida. Mas agora é hora de ir pra casa. Víš co, Santo? Lato, nejlepší noc v mým životě. Souhlas. Víš co, o ano é sempre a melhor noite da minha vida. Mas agora é hora de ir pra casa. Víš co, Noel, man? Destao foi a melhor noite da minha vida. Sim, a melhor noite. Jule noite é sempre a melhor noite da minha vida. Mas agora é hora de ir pra casa. Víš co, Kerst, mano? Destao foi a melhor noite do meu hele vida. Para mim também. Kerstavond é sempre a melhor noite do meu vida. Mas agora é hora de ir pra casa. Víš co, Santa? Eu acho que oi a melhor noite do meu hele vida. Minha também. Oh, Christmas Eve is always the best night of my life. Mas agora é hora de ir pra casa. Víš co, Kerstavond. Víš co, ele a mam paras ue. Samo, Jú. Oi, júlu a ton, minulé aina paras ue. Můnta nut, on aiga palete kotein. Père Noël, j'ai passado a melhor noite do meu hele vida. J'avou. Oh, a noite de Noël é a cada vez a melhor noite do meu vida. Mas, é, é hora de ir. Você está aqui. Santa, você não pode me dar uma boa noite. Sim, eu não vou. O que é sempre o melhor noite? Mas agora, eu vou estar aqui. Agora, eu vou estar aqui para o dia. Você sabe, Santa, eu não tinha uma noite para mim. Para mim também. É sempre bom para mim, se eu puder me dar. E agora, eu fico em casa. Você sabe, Vasile? Você está aqui no Titanic, não é isso? É isso aí. 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 Você sabe, Santa? Essa é a noite mais boa na vida. E também. Sim. Sim. Eu também morriu sempre a noite mais boa. Agora, a hora de ir para eu voltar. Você sabe, Santa? Eu me lia porque eu já fiz um grande grande. Eu me lia. Eu me lia. Eu me lia porque eu já fiz um grande grande grande. Mismorri. Que tal? Que tal? Sim. Eu sei que saiba aqui. Porque agora, esse é o ideal de ir. Ai também. É isso. A carácioca sempre o ideal. Mas agora tem o tempo para eu voltar. Eu vou voltar para alguém, Santa. Você está aqui, eu tinha trabalho isso? Você está aqui. Se você está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui no dia não, então eu estou aqui. Eu vou voltar para alguém. Saatnya a Kupulan Sei babbo Natale? É stata la notte più bella della mia vita Anche della mia Oh, la Vigilia è sempre la notte più bella della mia vita Ma adesso, anch'io me ne torno a casa Nei, Santo-san Ikiteきた Naka de saikon yule datta Ore moda Oh, ore mojinsay saikon yule datte, mai tosi omou Saate, ore mo kairu jikanda Chogyo-san-tan Sei in-seng chegoi bambi a sayo Zado io Oh, Christmas Eve è sempre la mia in-seng chegoi bambi Eje, ci bec a gai a getcuna Sabes que, Santa? Esta fue la mejor noche de mi vida La mia tambien Oh, la Navidad siempre es la mejor noche de mi vida Pero ora, tengo que regresar a casa Sione, l'oloren 今晚是我最开心的一个夜晚了 今晚是我最开心的一个夜晚了 Minha tambien Mereka N-am那个日子 P...? Adiós Ó Pai Natal Esta fui a mejor noita in la vida E de mine A vespera de Natal E sempre la mejor noita in la vida E agora... Tão vir para casa. Você sabe, moçule, a fost cea mais frumoas noapte da minha vida. Oh, a junta no Crâciunule, a fost cea mais frumoas noapte da minha vida. Trebuie de me tornar casa. Você sabe, Santa? Essa foi a melhor noite da minha vida. E a minha. Oh, o sacerdão sempre foi a minha amada. Agora, é hora de voltar para casa. Você sabe, Papa Noel? A sido a melhor noite da minha vida. E a minha. Oh, a noite boa sempre é a melhor noite da minha vida. Mas agora, é hora de voltar para casa. Você sabe, Tom Dent. Ela foi a melhor noite da minha vida. Me também. Oh, você sempre amou a melhor noite da minha vida. Mas agora, é hora de voltar para mim, ok? Senão, meu irmão, hoje é o meu mais feliz. Eu também. Oh, a noite boa noite. Eu sempre amei. Eu sempre amei. Mas agora eu vou voltar para casa. Você sabe, Santa? Você é meu irmão, meu irmão. Eu também. Eu também. Eu também, meu irmão, eu estou com o dia mais feliz. Mas agora, eu estou com o tempo. Você sabe, Papa? Eu sou o meu mais forte dia. Eu também. Eu também. O meu irmão é o meu amor. E agora, agora, eu vou voltar para casa. Você sabe, Santa? Você é muito melhor no meu tempo de viver. Eu amei. A minha vida. É o meu mais feliz. É isso aí.